E aí galera, hoje a gente tava morrendo de vontade de comer um doce, mas eu tô de dieta, a Lívia não tá de dieta, e aí eu dei a ideia da gente fazer um sorvete de proteína. Aí ela falou, pô, vamos filmar pra galera ver como é que se faz e tal, tá, esse calor aí, todo mundo quer tomar um sorvete sem poder engordar. Então é isso aí, a gente vai mostrar pra vocês o sorvete de proteína. Pera aí que eu quero apresentar, esse aqui é o nosso mascote da cozinha, tá? E o Jeff, o cameramenco tá rindo aqui atrás, no caso do nosso boneco, olha só. A Lívia quer que nós seja Alfredo. É Alfredo que eu trouxe lá, viu? Então beleza, que não se discute com a mulher. Obrigada. Beleza. Vai, que eu tô com a receita. Quantos ovos estão na receita? 9. 5, hein? A gente nunca prevista o que a gente tá fazendo, porque a gente achou a receita legal que tem que fazer. Fala aí, só um que esse 5? 5 claras. Ah, vai, então vai. 5 claras. Não, não é fácil, não é fácil. É aí que vai botar? Ah, tá. Gema também tem proteína. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Bota aqui o lixo pra tá calor. Aê! Foram quantos? 3. Não, 1, 2, 3, 4. Esse vai ser o quê? A mão está toda cagada. Separamos muito bem a clara da gema. Pode ver. Tá gostando, né? Não? É nada muito complexo não. Vocês conseguem isso? Então, aqui é lógico, produto natural. É isso, gente. Uma colher de cacau. Dá uma misturada? A gente pega o leite de pó. Tá bom. Uma colher que está... Tem que se cagar mesmo, sem ter medo não. Estava ali, não. Ficado. É mais fácil de fazer o nosso amigo. Grande. Quantos anos. Liquidificador. Sua. Nosso colega já esqueceu. Bota aí. Aspa. Legal, Luiz. Se vocês tiverem a habilidade da Lívia, vocês podem conseguir sujar o cotovelo de vocês também, tá? Não sei se vocês têm esse nível de treinamento. Se vocês tiverem, manda um videozinho pra gente aí, vai ganhar prêmio. Só a Lívia conseguiu, por enquanto. Vale. Agora você vai colocar aqui, coisa, que eu acho que o seu nome você não diz até hoje. Grande Mixer. E você vai... A farinha. A farinha que isso aqui é igual a crema. Para. Obrigado. Produção. Bota aqui, como é que é? Ah, claro. Pega a adoção, hein? Que linha bonita. Você só faz isso aqui. E você... Tá na chuva. Verdeu. Ó, esse foi... Ó, muito lindo. Ó, já foi, tia. Ele se botou muito. Pera aí, filho. Não façam isso, tá? Agora você foi. Pera aí. Bota aí. Que agora é a parte. Agora é a parte boa. Ah, que lindo. Isso aqui a gente tá fazendo pra duas pessoas, né? Se você tiver aí no caso, uma galera a mais, faz um dobro que a gente fez aqui. Quantos scoops são? Um scoops. Um scoops. Um scoops. Um scoops. Um scoops. Um scoops. Vai dois. Para. Não, não, não. Vai dois, sim. Vai dois. Vai dois. Vai dois. Um scoops. Um scoops. Um scoops. Vai três? Não. Tá bom. Você... Quer misturar? Quer misturar? Misturar, então, que eu vou lavar minha mão. Tá legal? Se você for cozinhar achando que você não gosta de fazer bagunça, pode não cozinhar. Porque... Né? Não. Se você também não tiver de jeito, se você quiser, tipo, se você tiver no dia do domingo, assim, com a família, sei lá, é... Engordando mesmo e algumas coisas, você pode depois, em breve, ver no nosso canal. Aqui a gente vai fazer umas receitas nada fit. E... São as coisas que eu gosto. Vai ser um pouquinho de fit, um pouquinho de... Liga. Agora, botar no congelador. Então, bota no congelador umas... Três horas. Três horas. Não, dois horas. Dependendo do congelador, né? Não? Não. Famoso gato. Caraca, olha. Olha que maravilha. Isso é bom demais. Vou ver se tem espaço aqui. Oi. Porque se não tiver, não tem. Meu Deus. Se não tiver, não tem. Essa é a famosa geladeira, tá? É o freezer, no caso, que a gente tá querendo botar. Concei aí, a Lívia ensinar pra ela o que é um freezer. Pronto. Freezer é esse. Tá, mas aí também é um pouco relax. Tá bom, não. Fazer um negócio direitinho, senão as pessoas em casa vão achar o quê? Que a gente é estranho, que a gente sabe fazer as coisas, entendeu? Espalha bem, senão vai ficar um lado com muito, um lado com pouco. A gente vai fazer uma barrinha de proteína, caseira, pra botar e comer junto com sorvete de proteína. E aí vai dar uma encortada no sorvete. Barrinho. Pega aqui. Pode quebrar um você também. Pode botar. Não. Quer quebrar aqui? Qualquer. 3 horas e meio? 3 horas e meio. Então vamos botar um aqui. 4 de coco de leite. Vai liga. A gente pode botar aqui já. Porque isso aqui é só... Pode também. Vamos derramar aqui, ó. Não vejo a hora de fazer. Eu acho que as receitas nada fez. Porque... O negócio de... Dice. Não. Na receita são... 4 scoops. Vamos ser 4 scoops. Vamos ser 4 scoops. Vamos ser 4 scoops. Dois. A gente tem que botar uma de coco lavado de um spod. Um spod não. Só pra quem puser. Mas eu quero. Você que acha? Pode botar depois, então. 3... 4. Pronto. Fechou. Vamos botar mais umzinho? Não. Faz mais umzinho, vai. Sai. Não, não. Só mais um. Melhor namorar desse. Melhor namorar desse. Agora a gente faz o quê? A aveia. Quantas gramas? 100. 100 gramas? Vai lá, matemática. 60 gramas. Pra você que não gosta de matemática. Você tem que pegar aquela paradinha lá. Já tá caindo aqui. Claro. Não é questão. Pode ser aveia em flocos ou aveia pequenininha também. Como eu estava dizendo, você pode medir aqui também, tá? Não. Não fazer igual nem o que eu estava. Só jogar. Será que tá assim, né? É uma gororoba assim. Ei. Tá misturado. Né? Quer misturar você? Mas tá ficando estranho. Vai você, então. Vou botar mais um ovinho. Não, tá certo. Depois vai dar uma. Vai, vai, vai. Mais um ovinho, vai. Vai. Não precisa não. Creme de amendoim. Agora que vai dar... Não importa. Creme de amendoim. Não! Não foi assim. O que eu vou botar com? Se você não está em dieta, pode pegar uma paçoquita também. Paisosa. O que você não pode botar. Mas só pra vocês não acharem que a gente está botando pé na jaca, isso aqui é uma gordura boa, tá? A gordura do... Creme de amendoim é uma... Explica aí, probou. Uma gordura... É bastante reciclada. Tem proteína. E não tem droga. Pode. Já recebendo que isso aqui não é nada profissional, né? A gente está em casa, realmente, fazendo uma receita que a gente vai querer comer depois, assistindo o fulminho. A gente resolveu fazer isso por lá. E a gente decidiu filmar pra vocês. Tem nenhuma produção aqui atrás, não. Só a gente... Só apenas o Luan. Nosso cameraman. Luan, querido. Luan, querido. Lógico. Lindo. Luan. Né? Segue ele no Insta. Eu lavei a minha mão, tá? Não quero vocês. Não sei se eu... Não sei se eu... Não sei se eu lavei. Ontem eu lavei. Hum... Desagrado. Elavei só. Bom. Vai ser um pouco mais. Beleza. É pra ficar essa massa bem. Beleza. Depois o creme de amendoim. Se o seu creme de amendoim não estiver bom, você pode comer e usar um achocolatado. Pode botar achocolatado. É. O achocolatado podia ter botado no sorvete também. Peguei. Não. Peguei. Quer botar? Quero. Não. Aqui ó. O que caiu dentro da sorvete. Que delícia. Também não é pra tocar um ovo maltine não. Pode botar o ovo maltine se você quiser. Vou botar um achocolatado mais... Light assim. Beleza? Então agora... Mel. O amor do mel. O mel é sempre bem vindo porque... Não tem mel. E... Uma colherzinha, né? Uma colherzinha. Bem generosa de mel. Praticamente uma abelha. Vai. Isso. Pera aí, pera aí. Valeu, valeu. Você botou cinco? Não, você botou quarenta de mel. Não, de mel está bom. E agora? Agora você me ajudou a mexer os topos negros. Mistura. Acabou? Tem que botar mais nada? Só isso? Maravilha, ó. Pra ficar assim mesmo, tá? De maçaroca. Pode parecer peixe. Tem que ser gostoso. Tem que ser muito. Tem que ser muito. Tem que ser muito. De cimento. Se estiver precisando aí, ó. Botar isso na tua... Na tua casa. Se tiver a tua rua, tiver esburacada. Dá uma espalhada. Dá uma espalhada aí pra nós que o botão for. Agora vai estar bom, hein? Afonso. Tá muito bom. Tá muito bom. Obrigado. Ok? Obrigada, Henrique. Beleza, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Como é que tá. A gente vai botar no forno ainda aqui, ó. Pegou aí, Luan? Pegou? É isso. Até parênteses enganam, tá? Beleza. Vou botar... 50 minutos no forno, Luan? 45. 45? Bom. Tá indo pro forno isso aqui. 50, 180, 200 gramas. Beleza. A gente já volta quando terminar, hein? Duck. Duck face. Duck face. Ó. Tá pronta a nossa barrinha de proteína. A gente vai... Vou olhar lá pra vocês. Não, tem que pegar isso aqui. Peraí, com licença. Toma aí comigo. Ó. Tá cheirando muito. Ficou assim. Agora a gente vai cortar em forma de barrinha. Entendeu? Pode cortar em forma que você quiser. Pode cortar em forma de cookie, de bolo. Eu vou cortar em forma de barrinha que eu tenho. Pois bem. Isso aqui... E aí? Muito mais. Pressione… Ó. 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 Posso passar para a noite? Pode! Pode! Olha como que eu sou a... Viração! 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 Prova? Não? Tô bom! Parece um meuzinho! Tô mais pra um... Tá livre! Tá livre! Olha, pai! Tá livre! Tá livre! Tá livre! Tá livre! Tá livre! Hein, pai? Isso vai pro pai, hein? Meu filho é livre! Posso que eu tenho... Despertar cedo! Corta, hein! Meu irmão! Corta em pedacinho! Tá parecendo o cu... Hum... Hum... Quando você pega ele só pra comer? Depois você pode. Já passaram 2 horas e a gente vai tirar aqui o sorvete do friso. Do friso. Aqui, ó. Ficou assim, fininho. Mas na hora que a gente for tirar uma colher de sorvete, a gente vai fazer aquela bolazinha e vai ficar bonito. Tá mais pra paçoca, pé de moleque. Eu pretendia fazer um coelhinho, mas não ia mudar não. Tá mais bom. Então ficou assim, ó. Barrinha, sorvetinho, proteína pra dentro. Não vamos ficar com barriguinha. Talvez um pouco. Vamos nessa. Partiu com ele. Se você não está de dieta... Muito bom. Um sorvetinho napolitano. Um negócio gorduroso. Põe ali. Pode ser acanagem, né? Não. Caraca, vai desmotivar todo mundo. A galera que a gente está tentando aí fazer ficar, porra, magro. Que mete um... Que bom. Pelo amor de Deus, né? Napolitano, olha o respeito. Que delicioso. Se você também não estiver de dieta, o melzinho é sempre bem vindo. O mel é um pouco saudável, mas é bem delicinha. Pode ajudar com a gente curta. Com o sol, pode ficar bom. Não. Não. Agora ele não. Na moral, dá aqui. Meu amor de Deus. Não, não. Depois da manhã não. Seis-feira. Seis-feira você não faz nada. Olha lá. Por que eu vejo no PC, entendeu? Nicolas, e se eu colocar estupolatado dentro do seu whey? Não. E se eu colocar um pouco de cacau em pó? Tá bom, mãe? Muito. Se você quiser botar uma cobertura de mel em cima... É? Paga a pena. Paga a pena. Não, a gente não está pagando nada. Por favor. O que é isso, Nilo? Falou. Falou. O que é isso? Só vou no celular. Tchau. Tchau. Tchau.